Leonardo Silva Revisorreo 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 Bem-vindos. Boa noite. Ok. Então, neste cenário, e porque normalmente os convidados nunca chegam a horas, nós criamos um jogo para jogar com o público. Eu vou dar uma demonstração e depois, então, se alguém quiser participar, quem vencer? Portanto, são três categorias. Quem vencer três perguntas, três adivinhas, ganha um bilhete para a próxima semana. Assim rápido, eu posso avançar já, né? Na próxima semana, nós vamos ter o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Então, vão estar a jogar para um bilhete para a próxima semana, segunda-feira. É friado, só para vocês terem noção, mas vão estar a jogar na mesma. Luad, se quiseres, avanças. Com o quê? Com o jogo. Portanto, eu vou explicar aqui mais ou menos. É mais ou menos assim. Imagina, está aí. Vocês só têm que ver os emojis e adivinhar o que é que está lá escrito. O que é que é? Eu não vou alterar nada, porque logo a seguir já tem a resposta. Então, se vocês acertarem, eu aponto aqui e fica uma. E assim sucessivamente até uma pessoa acertar três vezes. Pode ser? Parece-me fixe. Só para vocês terem noção, e esse é o exemplo, ali tem uma cara a rir, tem uma DJ com gravata, tem alguém a falar, tem um microfone, tem uma cadeira e tem palmas. Não sei quem fez isso, não fui eu, mas esse é o exemplo de GozaTV. Portanto, entretenimento, eu de fato, o Nigga Falar, microfone, o nosso convidado e palmas. Né? Fixe. Vamos? Isso é uma maneira do Tiago não oferecer bilhetes. Para ninguém. Por acaso é verdade. Desculpa lá. Quem vai acertar esse nome? Por acaso é verdade. Mas esse calhar é mais fácil. Vamos embora. Personalidades. Só precisam pensar em personalidades. Um, dois, três, valendo. Diz só o primeiro e último nome e depois diz o que é que tu achas. Neves Pedro. Neves Pedro. Bignelo. Bignelo. Mais alguém? Muito bem? Tá? Muito bem. Bignelo. Uma grande salva de palmas. Já viste? É fácil, é fácil. Vamos continuar. Neves. Porque acertaste a primeira, vais para a segunda. Neves, do lado e do lado. Não. Não, não, não. Nada, né? Alicia Keys. Alicia Keys. Alicia Keys. Vamos ver. Alicia Keys. Muito bem. E agora? E quem acertar, assim rapidamente, eu dou meu colhão esquerdo. Alguém? Essa é dura? Dura? Alguém? Nome, por favor. Roberto. Roberto. Titica. Titica. Mais alguém? Nada? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou trabalhar em lilão. Queres? Vagabandas. Vagabandas. Vamos lá ver. O que é? Gêmeos Clé. Gêmeos Clé. Maravilha. Maravilha. Cinema e TV. Sim, porque a ideia também é perceber qual é a vossa cultura geral. Viram Santana? Cinema e TV. A. Você acha que isso é fácil? Tenha noção de que tu acertar... Boa noite. Boa noite. Jennifer Batista. Jennifer. Titanic. Titanic. Mais alguém? Sim, Jeff Tavares. Boa noite. Eu acredito que isso é o Titanic. Titanic, também, Titanic, ok, vamos ver, Titanic, ainda nem acertou duas, ótimo, ótimo, e esse? Eu posso dar uma dica, é para as damas, já sabes, já sabes, né? Aqui tem bastante bastante, mas também estamos em Angola, não é? Alguém? Aparentemente o Luati acha que é uma novela, é de certeza uma novela. Neves Pedro, outra vez, Caminho das Índias. Caminho das Índias, como te chamas? Neves, Caminho. Mais alguém? Caminho das Índias, meu Deus. Neves Pedro tem cara que é solteiro, dá a acertar tudo. E este? Ok, nome? Sandro. Só para saber, só para saber. Mais alguém? Mais alguém? Não, né? Só para saber, meu Deus. Eu até, eu barrava já o Neves de responder, mas pronto. Marcas. Estou na dúvida entre duas, mas... Não, aqui é o que disse, é o que é. Lamborghini. Maravilha, mais Lamborghini. É o Neves? Não, aqui é o Neves de... Ah, aqui é o Neves de... Ah, aqui é o Neves de... Opa. Quem é mais? Eu. Não, calma, calma. Não tem mais ninguém? Pedro Moura. Pedro Moura. Você nada? Red Bull. Epa! Vamos lá ver. Red Bull. Está vendo a pessoa que estudou? Vamos embora. Pumangol. Mais alguém? Pumangol. Maravilha. Parabéns. Qual é agora o incentivo para prosseguir? Ah, o Neves já não joga, ainda tem pessoas que podem ganhar. Mas há mais bilhetes? Todos que acertarem três vezes ficam com um bilhete. Não vão acertar, vamos embora. Vou mentir. Chama-me já o Manico. Como é que é? Aonde? Sabes? É óbvio. Tem a que está aqui à frente. Queres? Diz lá o teu nome. Helena. Helena é jornalista? Não. Ah, ok. Ah, ok. Coin Play. Corn Flakes. Muito bem. Mais alguém? Não, né? Maravilha. Choca-pique. Não é a mesma coisa. Também é verdade. É verdade. Mas não é bem a mesma coisa. E para fechar, ditados populares ou coisas assim, assim. Jennifer Batista. Desculpa, não percebi. Jennifer Batista. Jennifer. Ah, Jennifer. Mais vale um passar na mão do que dois avós. Mais alguém? Exatamente. Alguém tem alguma coisa diferente? Maravilha. Jennifer. Jennifer, já estás com dois. Já chega. Vamos embora. E isso? Nada? Não, mas nota. Quando é dinheiro, só se for uma deias do MP Labs. Nada mesmo. Porra. Nada, né? Maravilha. Dinheiro aqui é capim. E para fechar, isso é para fechar, é o singelo. Não, só tem um. Eu acredito que é Tomu-Cuba, Taquemar. Giro. Mais alguém? Bater na rocha. Maravilha. Então, para hoje, o vencedor é Neves. Uma grande salva de palmas. Portanto, antes de mais, boa noite, mais uma vez. E muito obrigado pela vossa presença. Vamos começar com coisas sérias. Bem-vindo. Obrigado. Esse mambo não queria sair. Até agora estou a ver, estou a esperar que a luz apague ou o mambo assim. Epá, mas tipo, já estava tipo de novo a perseguição, né? Já tivemos aquela fase na Casa do Brasil, depois aí, Camões. Camões. Epá, aconteceu. Luati, eu, antes de qualquer coisa, não consigo começar essa entrevista sem te perguntar. De onde é que tu achas que veio aquela cocaína que te puseram na bicicleta? Da D-NIC, eles devem ter doses para frame as pessoas, que apreendem, ou que eles próprios vendem, não sei. Também dizem que o negócio da droga passa pelos grandes mestres da polícia, né? De outro modo, como é que ela ia entrar, né? Tipo, se nós vemos lá nos narcos e assim, aqui é diferente. Eu não assisti narcos, mas, já, não há de ser diferente. Quem tem o poder de controlar também tem a capacidade de abrir as portas. Basta o preço certo. Não há de entrar toneladas se não tiverem a conivência de pessoas poderosas, né? Então, eu acho que eles vão ter doses preparadas para esse tipo de chicote. Só que saiu torto, felizmente. Nice. Qual foi a parte ou a passagem do livro que a polícia não gostou de ouvir e se tornou decisiva para a vossa detenção? Democracia, acho. Antes disso, diz-me uma coisa. Como é que tu te sentes quando tu vais a uma manifestação e, inclusivamente, estás na manifestação a manifestar por direitos que também são da polícia e a polícia te dá-nos corno? Sabes, olha, isso é uma coisa interessante. Em defesa dos agentes desgraçados que são postos no terreno, isso acontecia muito no início, quando eles ainda engoliam aquela retórica desses que querem provocar guerra. Mas, aos poucos, ainda em 2012, 2013, eles foram apercebendo que esses frangotes que estão aí não vão fazer porcaria nenhuma, vão fazer qualquer guerra. Eles nem sabem manipular a arma. E eles faziam... Eu sentia que boa parte das vezes que eles nos batiam, eles batiam por medo de, se não batessem, eles é que iam levar os cordos. Porque assim que eles nos conseguiam conter e enfiar dentro das carrinhas, eles baixavam a cara, ficavam envergonhados. E começavam a admitir que, pá, nós sabemos o que vocês estão a fazer também para nós. Mas o chefe mandou. Vou fazer o quê? E havia chefes que, às vezes, tomavam a iniciativa de ser eles a bater, incluindo a Laurinda, que foi super espancada, com fios de USB e tudo. É de cabos elétricos, era o que aparecesse. Por um comandante, que era o comandante da ilha aqui, comandante Kiala, que é bom dizer os nomes também deles, para não ficarem protegidos. Comandante Kiala, nunca lhe aconteceu nada. Ainda o que atroplou o Macilom, depois foi promovido para comandante provincial, agora não se lembro se era dos Airos, que era uma sala, que estava no Kazenga. Agora que estamos a falar da imponência, não, sim, a irresponsabilidade, estava aí a pessoa que não estudou, a irresponsabilidade que não é, portanto, para esses madiés, o Wala, o general Wala, semana passada vimos ele a tentar, na verdade eu não sei bem o que ele estava a tentar fazer, eu acho que ele só queria dar um petiscozito no outro prato, não conseguiu. Como é que tu vês o cenário de, o Wala, a imagem que eu tenho, é dele a derrubar a casa do Rufino. Portanto, eu não sabia... É uma imagem mental, não é? Porque nós não vimos isso acontecer. A questão é que, portanto, havia lá militares, e eu, na minha cabeça, fico assim, mas se o orçamento vai para a defesa, será que eles também fazem construção, para construir e destruir uma casa, ou deduzo que seja por causa do ingênuo, mas também, lá está, mandaram o ingênuo para fora. A questão é, o general deu ordens, teoricamente, porque, entretanto, também é isso, nós nunca sabemos a verdade, para demolir a casa. E houve o cenário que houve, e pelo que nós sabemos, não aconteceu nada. E agora, supostamente, estava a cortejar uma jovem, e a jovem não gostou, e também não aconteceu nada, até onde nós sabemos. Como é que tu compensa ser, o crime compensa, ou ser da polícia que compensa? Bom, para já ele é militar, não é? Ele está em outra estrutura castrense. Mas, eu achei interessante, depois de alguns dias, e daquele nervo inicial, porque, normalmente, nós vamos reagir, nós estamos habituados a ver essas pessoas abusarem do poder que têm, não é? E não nos surpreenderia nada que a narrativa fosse aquela que nos chega com o texto que acompanha no WhatsApp. Exatamente. O texto que acompanha é quis, convidou, a miúda não quis, ele foi lá bravar, porque é general. Bom, ele depois tem a tese dele, e até hoje, eu não vi nenhuma das miúdas a fazerem, e eu não vi até hoje, eu não vi até hoje, a menina a fazer o contraditório. Portanto, eu não quero tomar um partido, apesar dele não poder fazer aquilo que ele estava a fazer, ele tem que se controlar, ele é general, está na barraca a comer peixinho muito bem, ainda bem, mas não devia ir fardado, não devia ir... São esses pequenos abusos entre parentes que acontecem muito aqui que se tornaram normais e que as pessoas aceitam, e que às vezes eles próprios não se dão conta que estão a abusar, porque é o hábito. Mas ele não devia se prestar aqueles papéis, de ir ralhar a miúda e se lembrar que é general e dizer que está envergonhado à frente do estrangeiro, e depois querer controlar os vídeos que foram filmados, enfim. Agora, não vou dizer que o que aconteceu foi aquilo que nos chegou como texto, mas não me espantaria nada. Se eu tivesse ido. E ele não devia se comportar daquela forma, ele não podia se comportar daquela forma, estando fardado, evocando as patentes que tem, e dizendo que vamos para a polícia, tipo, não, chama a polícia, a polícia é que vem cá e vai ver se aqui são casos de polícia ou não. Isso aí é abuso de poder, ele abusou do poder que tem, porque é o hábito aqui, e devia ser despromovido e devia sofrer consequências. Independentemente de ter havido um bilhetinho antes e ele ter ido dar uma aula de moral, esse pessoal, cada um inventa a sua história, não é? Camila que provocou e depois estava bêbada e disparatou, whatever, está bom, mas fica na tua canta, ou então levanta e vai para outra barraca. De repente é proibido, ficar bêbada. Sim, quando as maratonas, sempre foram o apanágio de quem governa. As maratonas devem estar a começar. Sim, mais hora, menos hora. Bebedeira! Mas vai ser só com água do chefe, porque está a ficar caro agora o resto. Se a tua greve de fome tinha um objetivo, foi alcançado? Parcialmente. O objetivo, sabes, eu não estava a pedir a admissão do Presidente da República, que eu não estava a pedir nada de grandioso, apenas que se cumprisse a lei que o MPLA quer que exista, porque só eles é que podem fazer passar. Os outros, por mais boas ideias que tenham, iniciativas legislativas que tenham, se o MPLA não quiser que passe, não passa. Portanto, a lei é do MPLA, eles é que criaram, e eles, quando não lhes convém, não querem cumprir. Então foi tipo, não, cumpram só, ou cumpram com o que está escrito, ou convençam-me, chamem o vosso melhor jurista para convencer que a minha leitura está errada. Por um momento, eu quero estar errado, porque eu não quero continuar com isso. Se eu estiver errado, não faz sentido, não é? Eu estar a exigir uma coisa que por lei não é. Mas alguém tem que te convencer. Mas ninguém conseguiu, então eles mandaram lá um jurista que baixou a cara, tipo, eu leio uma lei, eu disse, mas essa parte eu também li, eu também sei ler. Eu quero é que me diga se é legal a minha situação ainda, porque para mim não é. Chegou-se o prazo de prisão preventiva. E a lei diz que se não houver, se o Ministério Público não solicitar a prorrogação e fundamentar essa solicitação, nós estamos aqui de uma maneira que é ilegal. E o Estado não pode incorrer em ilegalidades e prolongar assim esse braço de ferro. Ainda bem que falas nisso. Não te ocorreu processar o Estado. Ocorreu, claro. É que o São Vicente está a processar o Estado Angolano. Faz bem, faz bem, faz bem. Acho que essas iniciativas, nós devemos pleitear o máximo possível e fazer trabalhar as instituições, não é? Porque eles também... A PSR parece que só trabalha agora, não é? E trabalha entre aspas. Sim, trabalha o empurrão. Assim, eles conseguiram ganhar um conforto adicional convencendo-nos que não adianta queixar o porco ou o javali. E realmente, quem tenta, bate na rocha. É. Do emoji. Então, as pessoas desistem. Só que eu acho que, mesmo que não tenha resultado, nós devemos fazer o exercício e obrigar o Estado a trabalhar. E obrigá-los a refinar as técnicas deles. Porque eles são muito grosseiros. Eles são muito básicos, meu. Peio do mal cheiroso. Está bem? É a cena de estar no poder tanto tempo. Eu acho que vicia. De repente, tu acordas todos os dias e és chefe, és chefe, és chefe. Um dia que te dizem para ser pessoa só. Não, mas eu sou chefe. Sim, não, sem dúvida. Pessoa também é chefe. Não, sem dúvida. E, obviamente, quem está há tantos anos e não sabe outra coisa, cresceu nisso, envelheceu nisso, é difícil mudar o chip, meu. Por mais que tenha uma declarada intenção de o fazer, é difícil conseguir fazer essa transição. E essas pessoas, muitas delas habituaram-se a estar ali só paradas, de braços cruzados, ou a saber quando fazer um elogio, quando bater palmas. Não fazem mais nada. Eram comuns as histórias de pessoas que entram nos corredores da Sona Angola e vem pessoas a jogar o Solitária. Ou a ler o Jornal da Angola. Outros, aconteceu aquela lista, não sei se lembra, mas quando a Isabel entrou e publicou uma lista com nomes alguns dos quais nós conhecemos. Sim. Apresentem-se ao serviço porque estão a receber da Sona Angola sem bombar. Então, tipo, é a nossa empresa principal porque a única coisa que nós produzimos é petróleo. Então... Não, nós produzimos bué de nabos. aliás, nem vou falar da fazenda do presidente. Ele deve estar lá a bombar agora. Não, não, não. Ele está no Dubai, né? Foi tomar um café com outro. Com outro, né? Por falar em outro, Angola de José Eduardo Santos versus Angola de João Lourenço. Viste como? Acho que houve um início que surpreendeu pela positiva. Eu, antes das eleições, nas minhas intervenções públicas, eu dizia que eu não acreditava em nada do que ia acontecer, as eleições iam ser batutadas. Eu não votei, dessa vez. Na vez anterior, fiz uma declaração de voto, votei na UNITA, expliquei porquê que ia fazer esse voto e, desta vez, fiz uma outra declaração explicando porquê que não ia votar. Então, eu sabia que ele ia ser batutado, foi batutado, vai continuar a haver intenção de batutar. A minha teoria é que ele vai se oferecer uma... Era! Agora, ele acelerou o passo, né? Ainda não percebi. Vamos já chegar aí. Mas houve... Eu fiquei surpreendido. É, o general, formado na Rússia, em História, aquela cara trancada de bulldog, eu disse, estamos mal, esse vai nos vosar, já sabia que ele ia ganhar, todo mundo sabia que ele ia ganhar, o que ia se dar a vitória, porque ele controla a corrida, e o Ike dispara, e o Ike carrega a meta. Então, todos sabíamos que ele ia ganhar, e a minha perspectiva era muito negativa. Só que no primeiro ano e meio houve algumas coisas que eu fiquei tipo, deixa ainda ver. Vamos lá ver onde é que isso vai. Parecia. Parecia. Mas vamos lá ser justos. Não é tudo igual. Há coisas que pioraram, mas há coisas que eu acho que vai ser difícil voltarem ao que eram. Não íamos estar aqui os dois. Não íamos estar aqui os dois. E se ia haver 1.500 maneiras de tu não conseguires realizar este evento. Ainda estou à espera, mas já está tudo bem. Acho que já não. E, pá, cada vez mais tu vês que, sobretudo os mais jovens e sobretudo os mais espoliados, os mais desprovidos, não entra aquela história da guerra, do diabo é aquele, o 27 de maio. Essa lavagem cerebral já não funciona. Nem faz sentido. Eles querem agora, eles querem imediato, eles já não sentiram isso na pele. E eles não estão mais dispostos a levar com esse tipo de retórica de intimidação. a gente agora vê esses vídeos da polícia levar a corrida dos bairros à pedrada. As pessoas estão mesmo já no limite. Nós temos a mania de dizer que o povo anglano é pacato e não sei o que é isso, como se fosse um grande ilogio. Mas vai chegar o dia, assim, todo mundo tem o seu limite, não é? No dia que a tampa da panela saltar, vão sair katanas. E aí a raiva é cega, brother. Eu acho que é importante, aqueles que têm consciência que o país não está bem, que tem que melhorar, serem vocais, serem o mais público possível e tomarem partidos o quanto antes, porque senão todos fazemos parte, nós que nos acomodamos, fazemos parte do problema. Só para uma chamada de atenção, o Luati falou em katanas, amanhã vai ser na net, vamos já dizer, então incentivar a violência, é mentira, sou estúpido de uma figa, é só fazer bom trabalho, ninguém vai falar em katana, a katana vai continuar na bandeira. Falamos de Angola, e em pela de José Eduardo Santos, e em pela de João Lourenço. É a mesma coisa, não é? É redundante. Sim e não, porque mal ou bem havia uma certa disciplina daquelas pessoas que mesmo pensassem diferente. E agora, é essa parte que me faz questionar até que ponto é que tudo isto não é teatro, e até que ponto é que realmente não houve uma intenção real de tentar fazer coisas acontecerem, não é? Só que, pô, tu vais ter que balar, vais ter que prender o I que toma o whisky contigo, que toma o caldo depois da... Experimentas com o Augusto. Funciona mais ou menos. Mas depois, o Edeutrudes não, o Edeutrudes não. Sim, o Edeutrudes age a silêncio em torno dele, não é? Mas deixou a manifestação acontecer, não é? Podia ter reprimido. Exatamente. E quase que chegamos lá ao palácio, só ali no Lumege. E depois levava uma cena tipo o Ganga tranquilo também. Direito. Pá, mais um. Pois, depois é essa cena, essas comparações que se fazem, não é? Tipo, no tempo do Zé Eduardo, não houve mortos em manifestações correntes. Houve o Caçulho e o Camulinga que foram sequestrados depois de uma manifestação. Exatamente. Mas não houve polícias com balas reais a dispararem para as pessoas, não é? É. E ele merece esse tipo de comparação, porque ele posta jeito para isso, não é? Mas, há, sei lá, há 600 manifestações agora, por ano. Já, já. E antes eram duas ou três, não é? Então, se calhar é um pouco mais difícil. É a tal cena que eu digo que não é justo dizer que nada mudou. Esses espaços, agora nós é que temos que saber ocupá-los e não aceitar que nos sejam retirados de novo. E eu acho que estão a ser ocupados, tanto que eu não sinto necessidade de ir a todas como antes, não é? Antes eu tinha que organizar e participar na organização, era um grupo mais restrito de pessoas. Tu antes fazia tipo, organiza as eleições, vai às eleições, ganha às eleições, diz que... Não ganhava nada. Era um bom, uns bons puretos na cabeça. Era, era. Eu acho que eu processava. Sabe, não tem mais nada para fazer. Tira-me uma dúvida, nós já falámos sobre isso pessoalmente, mas eu gostaria de perceber, presidência, um partido, isso não te passa mesmo pela cabeça. O Mike. Vou entrar no palácio da Cidade Alta. As coisas mudam. Não vou para a gravata, não vou para a foto. As coisas mudam. Se tu pensares, antigamente, e quem está aqui sabe, o Zé Eduardo cruzava as pernas. O João Lourenço é a Lagarde. Hum, assim. Então, é assim, agora tu só pode ser a Lagarde, mas de chinelo, sabe? É assim, nunca digas nunca, para já, para já, para já, de 2011, de 2011 a 2015, mais ou menos, eu nem sabia se ia ter amanhã, se ia viver até o dia seguinte, era tipo aquela coisa de metemos, expusemos-nos e agora temos que assumir o barulho e era um barulho alto. Então, não, não pensava nisso. Para mim, eu acho que houve um grande problema neste país que foi a partidarização das mentes e a transmissão da ideia que só estando sob as saias de um partido, seja da oposição, é que tu podes ter a liberdade de exprimir. E isso é um problema que nós temos que desconstruir, todos nós. Todos nós temos que desconstruir. Então, eu acho que é importante fortalecer a sociedade civil para as pessoas perceberem que podem ser relevantes, que não são inúteis, que as suas ideias não são inválidas. Também as pessoas desde o início precisamos de ter um líder. Para lá com isso, líder, chegaste até aqui, desafiaste a polícia, desafiaste o teu medo, tu és líder do teu espaço, vai e inspira outros. Queres seguir quem? Essa mania de nós seguirmos e encontrarmos pessoas a quem depositamos toda a responsabilidade. Que depois nos lixam. Sim, porque a pressão sobre elas é muito grande também, e depois basta que essa pessoa ceda. Uma vez que de repente... É o diabo já. Já não és nada, já não confio, não dá para confiar em ninguém nesse país. Cada um tem que assumir a responsabilidade para si. E autarquias? Era as gajos... Nós somos vizinhos, só para que saibam, nós somos vizinhos. Autarquias ali naquela zona do Rangel. Não assumias um cenário desse? Para já... Para já? Para já? Para já não. Para já não. Eu não tenho essas pretensões, essas ideias. Eu tive seis anos sem fazer das coisas que eu mais gosto de fazer, que é arte, que é música, a Mácaras é duo e nós tínhamos que abrir esses caminhos para poder haver espaços para podermos fazer a arte. Porque até os artistas se autocensuravam. Alguém pintou no Elinga quando já estávamos presos, pintou no Elinga uma... Fez uma pintura com a minha cara, nem sei se não foi na altura da Grave Fome. Outros artistas foram e pintaram por cima. Não é tanto a ver, tipo, quando estás num estado desses. Eu não considero esses artistas. Tem um problema muito sério com gente que acha que arte tem limites e que arte tem que ser como eu gosto. Mas os artistas também respondem a instintos primários e sobretudo do medo, não é? E o contexto. E sim, meter-se em causa o espaço que já é pequeno. Então, se ainda vens trazer aqui esta provocação, ainda nos tiram mais, estás a ver esse tipo... e é assim que esse pessoal controla a sociedade. É um medo que eles nem sabem que têm, mas constantemente estão a assumir. Assumem pelos atos, mas não conscientemente, se calhar, se calhar é tipo, mentem para se convencer que aquilo é só uma necessidade. Eu lembro-me quando o Gozo aqui começou, havia boé de gente que tinha medo de rir porque não sabia quem estava lá dobrada. Gente, vamos levar, está a ver? Nós estivemos, inclusivamente, uma vez em Lisboa, no restaurante do Paulo Flores. Na altura, estavam a queimar o Paulo Flores, já lhe tinham tirado do BFA, acho que foi precisamente por causa do vosso vídeo. Ele fez um vídeo a apoiar e então, de repente, o bar, o restaurante do Paulo Flores, que normalmente enchia boé, estava vazio. Cancelaram o Paulo Flores. Aliás, não tentaram, cancelaram tanto é que ele voltou. Cancelaram o Paulo Flores e nós estávamos a fazer o show lá e, sabe o que é que? Tinha uma mesa com quatro pipos, mas como tinha um filho de marimbondo, ninguém ria. Dizia, nega, sei! Estou a te roubar também! Mas olha, para ver os tentáculos desse pessoal, chegavam até a Tuga. Houve uma tentativa de exposição. Um artista brasileiro que fez... Grafite. Não é grafite, é uma outra técnica de pintura com os nossos rostos. Agora estamos a escapar o nome. E quis expor no espelho d'água. O espelho d'água estava a ser gerido pelo... Do Bahia? Já não? Do Bahia, que já tínhamos barrado. Ok. Já tínhamos barrado. Mas o Bahia até era... Era, era. Pronto, mas quando a coisa aperta um pouco... Já não é tanto. É. E não... Todos os caras que estão aí podem... Dos outros 15. Do Latino. Esse não. É mentira. E o artista disse então não vou fazer exposição nenhuma. O brasileiro. Isso é artista. Eu acho que sim. Assim rápido. Suspensão do mandato e levantamento das imunidades do Rablaes. Cuidiúris. E por que do Igino não? Explica-me essa dualidade. Enfim, não há muita explicação a dar, né? Tipo, há coisas que acontecem que dão força ao argumento da justiça seletiva, da caça às bruxas. E pronto. E depois é difícil explicar os critérios de quem vai primeiro e quem vai depois. Mas vamos também ver aqui uma coisa. Sem querer defender isso. Sem querer defender um porque um e o outro não. Eu não conheço a natureza e a complexidade do processo de cada um. Pelo que eu ouvi o processo do Igino já é uma bíblia. Roubaram! Todos roubaram! Mas nesse caso... Não, roubar agora! Nesse caso nós podíamos, era, suspender temporariamente a Constituição. Tudo cusou! Quando começarem a querer devolver voltamos a falar. E quando tivermos isso resolvido voltamos a reativar as liberdades fundamentais. Só que isto é perigoso. Tu fazes isso. Nós não somos Arábia Saudita. A Arábia Saudita recobrou 100 bilhões num mês. E não prendeu na prisão. Pôs num hotel. Então, é assim, que eu saiba, eles já têm o intercontinental. Está fechado. Se vocês quiserem ficar hospedados no intercontinental prometo-vos que tem um jardim o máximo. Já tem passagem, tem um verde, mas o hotel ainda não. Mas o jardim dá o máximo. Só em agosto. Prendiam lá os ganhos. Sim, só que depois essa suspensão da Constituição pode afetar todos nós. É dar-nos jeito que resolva o país. Que resolva o país. Mas tem que ser consensual. Como é que tu fazes isso? Ou estás num Estado democrático de direito ou estás num Estado em que o direito é definido por quem está no poder e decide que o caminho tem que ser aquele. Mas ainda nós estamos a assumir que nós estamos num Estado democrático. Aqui, em primeira mão. Democracia. Não, nós estamos a tentar chegar lá. Porque as coisas escritas estão quase lá. Nós temos os tratados ratificados, tudo que tem princípios de direitos fundamentais está na Constituição. Obviamente que esta Constituição atípica, atipiquíssima, que ainda querem atipicar mais, não é ainda a lei fundamental com a qual possamos todos nos identificar. mas a nível do que está escrito já temos alguma coisa. Agora temos um outro problema. Nós temos incompetentes em todo lado. Juízes incompetentes, procuradores incompetentes. Há de haver alguns bons ali no meio. Mas qual é a proporção? Não tem espaço. Qual é a proporção? Não sei. E como é que esses gás vão investigar? Vamos dizer, Estado de direito funciona então independente. O juiz que vai só aplicar a lei e que não vai dizer eu sei que esse gás roubou, vou ter que lhe condenar. Não, mas o processo foi mal instruído. Já de base. Já chegou mal instruído e um bom advogado vai safar aquele marimbondo. Então, estás a ver? Ou fazemos isso que tu sugeriste. Prende só, vai. Grilhote, vai. Caminha a pé até o Benteaba. Os juízes também. Os juízes também. Mas então, como é que faz? Cancelas o país. Vamos começar por aonde? Isso é um nó górdio que nós temos aqui, meu. Como é que nós vamos desamarrar isso? E se começassem pelo Rablaz e pelos outros não sei o que, nós íamos dizer, não, nós queremos a Isabel, nós queremos o Zero, nós queremos o Zedu. Esses é que são os verdadeiros. Agora, começaram por esses. Ah, essas bruxas. Não, tinha que ser mesmo por eles. Eles têm que ser os primeiros. Eles é que têm que ser os primeiros. Foram eles que construíram essa pirâmide de podridão. Tem que começar lá por cima. Aí eu apoio. Agora, se o resto, se a forma de agir deixa claro que existe, sim, algum critério de seletividade, está a ficar óbvio e está difícil defender o contrário. porque o Edeututus pelo menos podia só, só dizer, epá, mas chefe, está aqui o meu lugar, o meu lugar disposto. Pelo menos, sabe? No mínimo. No mínimo, né? E o Archer, mas depois ficávamos sem governo. Então, estávamos falando. Também partilhas da ideia? Sim, neste caso, há perseguição seletiva, porque assim, imagina, Copé, Dino, Manoel Vicente, Isabel, Edeututus, Gizé. É assim, porra, se fazem, são dez, só tiras três, fica tipo, peraí, os outros sete, o que é que se passa? Sim, agora vejo só uma cena. Aqui, há aqui uma, a falta de transparência e a forma como se fazem as coisas com tanta poeira no ar, nunca inspira confiança a quem quer ver justiça feita, né? E é o que está a acontecer aqui, uns devolvem coisas e tipo, e parece que estão a fazer, devolvem, dizem que são ativos, mas são, são problemas, porque aquilo vai ter que ser mantido, quem vai manter? Tem que ser o novo proprietário, que é quem? O Estado. Somos nós. Nós. Então, o quê? Aumenta aí nos impostos desses gajos todos e põe na luz o do lixo, põe na... Aumenta tudo, nós vamos pagar essa brincadeira, essa... Porque eles não têm plano, confiscaram e agora, qual é o plano? Põe a lugar, sei lá, põe aquilo a render, né? O quero. Eu estava sem nada no cubico, fui ao quero, o quero está pior que eu, não estou a brincar, tchê, está da pena, eu levei os mãos para lá, depois, porra de tchê! Ofereço, ofereço. E ainda por cima, e o Estado mesmo, aparece mesmo no jornal da Angola, na TPA, ah, não, Estado fica com o quero, você vai lá no quero, o quero está tipo Estado! E a cena do Manoel Vicente é muito gritante, tipo, a forma como, logo de início, ele defendeu e fez daquilo um assunto de Estado. E a... Mas o Estado também lhe protege? A cena que... A minha leitura foi mais política nessa altura, tipo, ele estava a construir uma equipa para atacar a ala Zé Eduardo, ou para se defender da ala Zé Eduardo, e ele tinha de enfraquecer aquela ala, aquela ala tinha aquele triunvirato, que são os aliados mais, pelo menos político e economicamente, mais fortes que ele tinha. Então, consegui captar um dos três e enfraquecer os outros dois e ia por arrasto. Era uma leitura política, mas, tipo, é difícil tu explicares isto às pessoas, porque as pessoas querem injustiça, as pessoas sabem, ele é bandido, ele tem que... Tem que entrar, não tem como. Sim, não queremos proteções dessas, não? Agora que tu falas nisso, eu acho que também tem um bocado a ver com o contexto. Pode processar, Mocota, pode processar. Durante muitos anos, nós estávamos com o Zé Eduardo e o Zé Eduardo jogava damas, era damas. Esse é que veio com xadrez. Nós estávamos habituados a dar uns vamos simples, nem tem... Pumba, já está fora. Está a ver? Então, eu acho que chegou uma altura em que, por mais boa vontade que ele tivesse, e eu, sabes o que eu acreditava? Eu acreditava mesmo que, tipo, não, essa cara não é só de mal disposto, é mesmo porque ele está chateado e vai mesmo fatigar o MP lá para depois se safar. Não sou isso, Tiago, pô, essas últimas aparições dele, ele está com ar cansado. Os doem pelado nunca têm ar cansado. Estão sempre lustrosos a brilhar, tipo, a vida está boa, ela gosta, champanhe. Ele está com ar cansado. Esse ar de quem se esforça para alguma coisa. Eu não sei se o esforço é para o bom sentido ou para o mal, mas está-se a esforçar para alguma coisa. Agora, ele tem que ser transparente, ele tem que desamarrar o país. E uma coisa que ele devia fazer, e eu acho que ele até começou quando aquela entrevista para a RTP, ele disse, eu não sou santo nenhum. Ok. Era sumir. Tirar as pedras das mãos, ele tem telhados de vidro. Está bom. Então, olha. Está aqui. Eu fiz isso. Explica. Tira mesmo uma hora, tira uma hora para explicar tintim por tintim como é que se sobrevive dentro do MP lá e como é que é possível chegar à presidência? Porque o honesto nunca chegaria à presidência. Nunca. Nunca. O honesto era visto como uma ameaça ao grupo. O honesto... Você não está aceitando a casa. Não está aceitando a casa. O honesto... O mata-palo. O mata-palo. Ok. Não, porque o mata-palo não pode ficar tipo Odebrecht, ganha a boi de mamos e depois ele estar a achar que no próximo presidente não vai lhe fazer o mesmo. Eu fico assim, tipo... Mas, qual está? Mas, se calhar, ele tem noção que o próximo pode lhe fazer o mesmo. E, se calhar, mexer mais ainda na Constituição. A minha teoria era que ele ia-se oferecer a segunda eleição e depois ia... A mesma argumentação que se usou para o José Eduardo poder ter mais dois mandatos como se nunca tivesse tido mandato. Ou seja, ele voltaria a incluir, a separar as eleições e, como teríamos uma nova modalidade eleitoral, ele podia se candidatar à presidência sem ter que ir com o partido. Já passou isso pela cabeça? Era isso que eu pensava. Aliás, eu fiz tweets públicos, eu tremei públicos, essas coisas. O meu raciocínio era esse. Mas eu não estava à espera desta mudança de vírgulas atual da Constituição. Aliás, uma lei fulcral, a lei principal do país, não é para ser revista assim, de, ah, temos umas coisas para mudar, só uma... Pontual. Pontual. Vamos brincar com outros, não é? Relativamente à pontualidade, em 2008, a TPA Internacional abriu em Portugal, primeira vez. E o Nandó, na altura, era nosso vice-presidente, o primeiro-ministro. E aquilo foi às 10 da manhã, ele chegou às 10 e 30. Pontualidade, é só para lembrar que nós somos... Está bom até, nós aqui atrasámos duas horas. É verdade. E já tomemos na esquina, estou na esquina. Rabelais, no sentido de, ele está a viver esses mamos todos e estão a sair boi de informações relativamente ao Grecima. Mas tu achas que existe um novo Grecima? Sim, acho que até tem um nome, mas não me lembro qual é. Mas sim, e assumido, é um gabinete de... Ou do Norberto? Se não estou em erro, sim. Ah, mas ali é feijoada como é. Ah, não. Seja como for, olha, estão a fazer um trabalho que é em tudo semelhante, mudar um nome, e pronto, lá está, o João Lourenço a porça jeito de ser comparado e dizerem que é igual. Mas também... Nem sei sequer se as moscas mudaram. Nem sei se é igual. Porque a mim o que me parece é que tudo o que ele faz parecido ou igual ao antigo presidente é mais fraco. E eu acho que é porque ele quando chegou os cofres estavam uns vazios, uns zerados. Porque não trabalha sem dinheiro. É tipo, não é? Então como é que tu vais fazer um Grecima? Se calhar um Grecima é um Grecima. Eu não sei. E isso para dizer o quê? Nós temos aqui em Angola um fenómeno que eu considero de meia-informação ou desinformação ou contra-informação e parece que isso é que é a informação. De repente eu já não sei o que é que é verdade. Essa é a estratégia? É possível. E parece que há momentos em que isso que acabaste de dizer parece que é o que acontece. Os rumores circulam e nós somos muito temos um apetite muito grande por espalhar rumores sem cruzar fontes sem ter assinaturas sem não sei o que. Recebemos os textos e tomamos tudo como verdade. Tomamos eu não me incluo aí mas estou a falar no plural. E então é fácil denegrir alguém ou passar fake news. No nosso contexto em que nós desinvestimos na educação e que formamos pessoas em que o cérebro os dois tico e teco não falam um com o outro e é capaz de ser uma coisa de confusão. Uma grande confusão que existiu que todos nós sabemos que aquela reportagem ou aquela série de reportagens foi encomendada porque o Ernesto Bartolomeu nunca ia ter as matubas para fazer aquilo de livre e espontânea vontade. Banquete. Sim. Então quer dizer mas só que eles fazem as coisas e parece que eles só pensam no arranque não pensam na sequência. Acordei temos que fazer isso todo mundo está a falar temos que nos antecipar mas todo mundo já sabe já saiu no Portugal já saiu no Luanda Lix todo mundo já falou nisso sim mas agora temos que fazer nós tem que ser nós e vamos pôr o Rafael Marques para dar credibilidade nessa cena e só são eles dois os dois falam muito bem acho que uma jurista precisamos escapar o nome os dois dizem coisas mas eu só vi três episódios ok depois perdi completamente o interesse porque é assim uma coisa daquelas passa na televisão e finalmente falaram o nome do Manoel Vicente porque na peça em que se falaram daqueles três edifícios que foram confiscados eram altos funcionários da Sonangó finalmente falou-se no nome do Manoel Vicente e não há consequência nenhuma a seguir não há nada não há nada era tipo o Manoel Vicente é isso mesmo é isso mesmo ok pronto vais ver para quê e tipo o interesse era só dizer que a televisão pública já fala desses assuntos e que está aberta e não sei o quê depois temos os contrassenços que os Carlos Rosados a perderem espaços e depois como é que tu falas fazes um banquete e depois não falas do Edel Trude ele só mama a sobremesa né aquilo é verdade não obviamente que era era daqueles da equipa que ficou conotada com os os que são maus os maus os que têm que ser expostos né porque falar dos que estão lá atualmente não vai falar não vai falar do Archer Mangueira não vai falar do Maçano não vai falar se vocês precisarem de estrada na vossa rua o Archer tem uma empresa não mas ele só faz no Namib a TPA apresenta um debate sobre o debate das eleições nos Estados Unidos mas não tem debate sobre a falta de debate em Angola quer nas gerais quer por exemplo da não existência das autarquias eu nem sei se é Ernesto se é Bartolomeu isso é o quê nós andamos aonde o que que e depois faz isso depois faz o banquete mas depois não fala daqui de dentro parece o João Melo explica-me o que é que se passa a pateta o que é que se passa o que é que se processa num cérebro desses explica-me só qual é a lógica o que é que tu queres provar às pessoas que tu és capaz de falar da América mas não és capaz de falar de ti eu acho que é muito difícil nós não acabei esta eu acho que é muito difícil nós podemos especular o que quisermos mas é muito difícil nós entrarmos numa cabeça que não tem neurônios e que só reage por espasmos é difícil tu estupidificar-te para conseguir-te pôr na plataforma no nível de raciocínio que eles têm nada parece fazer sentido nada parece fazer sentido e eles pensavam realmente só pode a pessoa que teve aquela ideia de achar o banquete achava que as pessoas iam sei lá reagir escandalizar-se e ficar tipo e a televisão está aberta já falamos nisso mas aquilo não funcionou não funcionou porque eles não sabem fazer a leitura dos tempos que estão a viver não sabem eles não estão capacitados para nada muito menos para governar eles nem são nem para governar uma cantina do Mamadou eles estão capazes eles por acaso estão chamam eu o Mamadou para fazer isso o Mamadou a gerir como é que é ser latão em Angola portanto a cena do colorismo a cena do colorismo e depois se conseguires fazer a ligação com como é que é ser luati em Angola porque no início tu só eras uma dê que cantava e fazia cenas e depois a tua pessoa tornou-se algo mais então mas fora isso tu és latão latão então como é que é ser latão e luati na banda eu acho que foi pior foi pior nos primeiros anos depois da independência em que era sempre visto como um resto um resto do símbolo da opressão de séculos tipo sobraste aqui eu poucas vezes ouvi tipo vai para a tua terra mas sempre houve associação de não ser desta terra mas as cenas que eu ouvia mais era Mulat Kanga Massa e as analogias de tipo depreciativas e que quando és criança ferem-te um pouco e depois depois tu aprendes mais ou menos a relativizar não é que seja aceitável mas tu aprendes a compreender a origem dessa reação desse tipo de tratamento que tu recebes tens que compreender aliás se quiseres se quiseres dar o trabalho de ponderar e de refletir sobre o assunto ao invés de só reagir porque obviamente que não é agradável ser atacado mas também temos que nos pôr no lugar então os outros aqueles que não têm emprego porque são pretos que não ascendem na vida que tinham que ter cartão de indígena para poder estudar quando começas a pôr no lugar de quem sofreu esses anos todos é uma reação é uma reação e tipo não fui eu que fiz mas foi um ancestral meu então a forma cromática é a maneira mais simples de distinguir alguém então quando começas a descrever alguém agora por ser politicamente correto não o fazes mas a primeira coisa que tu começas é é um preto alto um branco não sei o que baixinho ou chinês pila pequena vai sempre pelos pelos prejudice pelas coisas mais simples de identificar eu fiquei na pila pequena ó pai é porque eu tenho a pila grande e lembro-me sempre do big nela então na qualidade na qualidade de pai como vês a situação do regresso às aulas e por curiosidade a tua filha estuda numa escola angolana ou portuguesa? a minha filha estuda na escola portuguesa não que eu tenha muito orgulho disso mas eu também não ia condená-la por patriotismo a um ensino vergonhoso que nem sequer devia ter esse nome apesar de termos professores que eu devo pensar que fazem bons trabalhos mas o sistema em si não funciona e deixou de funcionar muito cedo assim que fizemos a transição eu estudei no pioneiro Zeca eu também estudei no pioneiro Zeca e tive bons quatro anos ali e depois cheguei dali fui para o Angola Canini eu também entramos em greve e acabou não, nem sequer foi greve os professores não apareciam tinhas aulas até o sábado na altura do calendário eram aulas até o sábado e às vezes eu tinha eram cinco aulas não estou em erro e às vezes eu não tinha as quatro primeiras aulas eu chegava às sete e meia da manhã e só tinha das onze e meia ao meio de e meia o professor chegava no último tempo e vinha a distribuir cocos tabuada tu és mais velho que eu e é engraçado por quê? porque quando tu andaste no Canini os professores não apareciam quando eu andei eles fizeram greve é para não aparecer é para morrer da greve mas foi muito rápido porque isso foi o primeiro não sei se o primeiro colégio terá sido Elisângela Filomena mas foi para onde eu fui a seguir porque os meus pais tentaram manter-me ali o tempo possível mas depois de dois meses dois meses dez aulas ficava a brincar o tempo todo muito convido começou mais cedo então nós fomos ali porque a escola se não estou em erro um dos fotos daquilo é o Rui Ferreira e então com a abertura para a economia de mercado só quem tinha quem estava em cima é que podia ter as iniciativas primeiro tinha o privilégio de ter as primeiras iniciativas e os professores estavam todos a transitar já para as escolas privadas estavam todo o pessoal a ir estavam a sair embora e é engraçado tu falas nisso e falas em algumas dificuldades e mesmo assim tu és privilegiado agora explica-me só como é que um gajo é privilegiado mas às vezes a qualquer momento pode ficar sem pitel sem água sem luz que privilégio é esse é que os outros estão pior ainda apesar de tudo tu és privilegiado porque qualquer coisa qualquer coisa que corra muito mal tu tens um plano B possível ou plano C tu podes carregar no exit fuck off basei ok o privilégio de poder ir trabalhar no McDonald's em Portugal whatever seja o que for não mas ir trabalhar no McDonald's mas ter um sistema de saúde poder meter a milagre tu podes ser pobre em Portugal mas tu sabes que vai haver seguimento o teu filho vai estudar em condições e se estiver doente vai ser atendido em condições aqui mesmo sendo rico vão te dar diagnóstico eu tenho uma amiga que disseram o médico disse prepara o 5M na girassol é mesmo dizer os nomes girassol 5 milhões 5 milhões porque era para operar urgentemente já nem sei se era vesícula o que era a irmã disse 5M ok gasto aqui 1M base qual vesícula eu não tinha que comprar nada era outro mambo iam lhe abrir à toa iam tirar o órgão à toa estás a ver com 5M por acaso sobre a girassol eu não conheço ninguém que foi lá e entrou em estado grave e sobreviveu mas isso sou eu portanto não tem esse tipo de estatística se eu por alguma razão precisar de ser evacuado não mas operado por favor não me enterrem na girassol vai para o Maria Pia veja o que é bom caguei meu sei para morrer pelo menos sobra uma massa perto do palácio olha recentemente lançaste uma música cujo nome é o da tua filha Luena o que é que tu vais deixar para ela nessas condições atuais e portanto tu estás com 40 31 faço faço este ano estou com 39 o que é que tu olhas para a tua filha o que é que tu vai o que é que tu sentes o que é que te vai na alma é difícil mil coisas mil coisas entre a utopia que se desvanece cada vez mais de que é possível que ela deixar esse cantinho um bocadinho mais arrumado e ela não ter que bazar chegar a altura em que decide que não não tem muitos de nós acabamos por resistir e tipo apesar de fomos ficando e vamos ficando e insistimos eu tenho sei lá não é bem um sentido de missão mas um sentido de responsabilidade acrescida sempre senti isso ou passei a sentir isso a partir dos meus 17 anos por ser privilegiado por ter beneficiado de um sistema injusto que me deu possibilidades de ser o que eu quisesse ser aonde quisesse ser e por ter percebido que se eu aceitasse simplesmente isso porque ninguém tem culpa do berço onde nasce estaria a ser conivente e portanto parte da culpa a partir do momento em que tu ganhas consciência tu passas a ser culpado também se tu não fazes nada então eu senti essa se calhar uma coisa mais inexplicável mais etérea que é um estúpido patriotismo um estúpido amor um sentimento umbilical que tu tens que tu não sabes explicar porque Luanda é um lixo por mais que cantem Luanda linda java linda Luanda boa de canções para Luanda bonita Luanda é um lixo Luanda já foi linda mas Luanda é um lixo cheira mal é escura tem buracos nos matam nos assaltam e nós não saímos dessa brincadeira deve ser estúpido eu acho que é um patriotismo estúpido mas nós temos não dá para explicar aceitar essa parte da estupidez mas eu não espero transferir isso para minha filha eu não estou dizendo tens que amar o país eu tento fazer coisas com ela que mostram o positivo que há e criar esse mesmo amor ou esse sentimento umbilical mas sem esperança que ele prevaleça porque realmente é a utopia que desaparece a idade vai avançando tu não sabes mais quantos te restam se vão te diagnosticar o mambo da vesícula afinal vai ser a unha do pé que está encravada e pronto nunca sabes bem quando é que é o teu dia essa é uma esquizofrenia que nós vivemos aqui então eu quando olho para ela eu não sei eu tento tento simplesmente conversar e passar ela tem sete anos mas é muito perspicaz e eu não a trato como uma bebê não há muito bilu-bilu é tipo desde criança que liamos coisas em línguas estrangeiras histórias de mulheres emancipadas para não cair naquela historinha de que o teu lugar é na cozinha tens que casar estúpidas para te safar tens que encontrar um bom partido um bom partido um bom partido eu assim bom partido a pé mas não quer dizer por mais que a gente transfira ou queira transferir isso que estejamos a fazer bem e essa é a permanente incerteza de ser pai é que tu queres fazer uma coisa que achas urgente mas não sabes nunca se está a passar e se está a ser interiorizado portanto o mais importante para mim é que ela tem as ferramentas para ser independente para ser livre para pensar por si e para ser plena que é muito difícil se conseguir isso tudo independentemente de ter dinheiro ou não ter dinheiro acho que já é muito bom já estás no ganho tens um sonho para Angola assim já acabou não é está cheirado tão mal não assim nós pomos sempre a fasquia num sítio onde temos consciência que não vamos chegar ok peraí peraí obviamente que todos gostamos de imaginar Wakanda todos adoraríamos estar num sítio em que as coisas funcionassem mas há bocado há bocado tu estavas aí numa linha e eu queria te dizer o seguinte eu acho que o primeiro passo passa por nós equilibrarmos o parlamento ou seja imagina que isso são contas rápidas em 2008 eles ganharam com 85% em 2012 74 em 2012 72 72 72 vamos tirando 10 pronto e então se essa é a tendência da batota se queria 52 mas senhores não tem dinheiro no país eles não podem manter não tem como manter então tem que tirar mais 10 eu acredito que com 52% tu começas a ter que equilibrar o parlamento você tem que fazer concessões exatamente que eu acho que é o primeiro exercício põe para lá porque se eles saírem só do poder vamos ter guerra vão nos matar não vou te mentir não vou olha estou já aqui feito as balas eu nem vou fugir bala dói come on mas eu acho que tem de ser no sentido deles começarem a perceber que eles não podem decidir sozinhos para quê? ainda não acabou são mais 5 anos eu sei não afinal calma aí és muito pragmático põe uma fasca um pouco mais alta não porquê? porque são 5 anos em que eles vão começar a fazer concessões mas na minha perspectiva são 5 anos que nós temos para criar partido porque nós não podemos continuar a ser governados por movimentos de libertação o problema é que tu não tens certeza que vais viver 5 anos nesse país ah não é para mim eu não faço as coisas por mim eu tenho partes do princípio é uma expectativa então quem é que vai criar partido? eu estava aqui à espera acho que é o Morato o Morato o Morato vai ser candidato em 2027 Moe Morato shout out ele está disponível mas eu acho que deve haver mais Moratos sem dúvida mas acho que nós podemos começar a ter o debate alargado nós podemos criar assembleias populares tipo tertúlias que a internet todos permitem só papo só papo exercício exercício ideias provocadoras por que não mudar a forma como o parlamento é constituído? por que não contabilizar votos em branco e que isso seja representado no parlamento? nós podemos escolher uma forma dos votos em branco ser as pessoas que não estão satisfeitas com nada do que foi apresentado é um voto de protesto é um voto de protesto e ter protestantes na coisa encontrar uma forma qualquer que permita que esses lugares ou estejam vazios ou sejam ocupados por outra forma de eleição que não seja essas duas que nós temos por que não repensar as democracias temos que ter os nossos modelos todo mundo pode criar os seus próprios modelos mas nós temos que ser audaciosos o suficiente para perceber quais são as coisas que podem ser úteis para avançar na democracia e se eu olhar para exemplos vamos olhar para exemplos que já foram dados noutros sitios tipo a Islândia a Islândia põe-se gente da sociedade civil no parlamento que não entende de leis são professores de música que eles elegem colegialmente não sei em tipo de conselhos eles elegem diretamente aquelas pessoas para eles representarem no parlamento nós aqui tu votas numa lista 220 pessoas ou 222 primeiro e o segundo são presidente e vice-presidente quantos é que tu conheces dessa lista 220 os primeiros 10 porque são os mais gatunos mesmo assim se tu for ver os primeiros 10 de certeza que um ou dois vais conhecer oito tu não tens nenhuma proximidade com essas pessoas eles não te representam e qual foi a primeira primeira coisa que eles todos se meteram de acordo os carros aumento de salário aumento de salário subsídios porque não eram salários dignos para o trabalho que fazem não sei o que tipo como é que tu te sentes representado por esse tipo de pessoas que sabem que a maior parte das pessoas são desempregadas mas eles querem aumento de salário é complicado os camaradas deputados mal, mal Maria enfim estamos a fechar temos perguntas do público uma vai já sair ou uma ou outra é um pequeno exercício rápido Ana Paula ou Ana Dias Ana Dias Kangamba ou Da Beleza não sei porque eu acho que eles até estão a concorrer contigo porque são os dois comediantes eu não sei acho que sei lá Da Beleza só porque o outro sei lá é grosso demais e finalmente figura de parvo ou trafigura figura de parvo senhoras e senhores com vocês Luato e Beirão Obrigado 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 boa noite a todos meu nome é Waya e gostaria pronto antes de qualquer questão a fazer ao Luato Beirão gostaria de dizer que tenho de fato uma grande admiração pelo Luato Beirão eu sou funcionário público e uma vez recebi o Luato no meu local de trabalho não não estava com câmera não estava com câmera e pô eu tive algum receio de atendê-lo e que ele fosse sair daí pronto apontado com com trabalho se não tivesse sido bem atendido e tudo mais mas ele foi muito bem atendido no Estado não, não, não no registro em trás exatamente depois se calhar lá para fora abordamos um bocadinho mais essa questão mas olha eu de fato acompanho o trabalho do Luato até enquanto cantor vou apreciando as suas músicas de intervenção social gostaria muito de olhar aqui uma questão que a mim preocupa bastante e aqui gostaria de trazer na generalidade para podermos perceber a visão do Luato enquanto ativista fazer ativismo em Angola fazem-nos pensar em algum momento que é só o trabalho do ativista é fazer manifestações ir na contramão de fato daquilo que por exemplo pronto estão sempre em conflito entenda-se com o choque com a polícia não é com a polícia nacional mas a grande questão é já que nós estamos a experimentar uma nova Angola com uma governação do mesmo partido na verdade com uma outra perspectiva e vamos assistindo por exemplo o combate à corrupção que o presidente da república vai dando abertura que se faça eu gostaria eu gostaria que ativistas nós teremos para esta nova Angola ou quais os desafios para os ativistas nesta nova Angola onde se onde vivemos novos desafios políticos essa é a minha primeira questão a última muito rapidamente para fazer ao loato beirão ouve-se muito falar sobre os ativistas super famosos aqui na nossa banda que muitos deles receberam dinheiro ou financiamento externo eu gostaria de saber sobre esteve implicado por exemplo no processo de 15 mais 2 se algum dos integrantes deste processo recebiam dinheiro externo muito obrigado do loato posso ir respondendo na medida que fazem as perguntas que tipo de ativistas bom eu espero que o ativismo se refina um bocado porque para já eu já não gosto de me apresentar como tal porque todos os termos aqui ficam 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 banalizados a pessoa foi uma manifestação é ativista a pessoa falou no facebook é ativista e eu prefiro não ter esse tipo de etiquetas se me pedem para me descrever eu prefiro descrever-me como cidadão ativo e quando eu sou ativo quando me apetece eu não gosto de eu não até anda onde não fala nada epá estou a fazer música quando a música sair vai ter lá coisas faladas teu cargo te torna inútil como o Burnito de Sousa também estou lá também falo do Burnito eu acho e esse é o único ponto que eu vejo que acho que é injusto dizerem que nada mudou é essa abertura que eu tinha falado aqui com o Tiago e vou reiterar essa abertura que existe que não é muita mas é alguma é mais do que havia antes ela deve ser aproveitada por vários atores cívicos e os ativistas têm que ser de todo o tipo há pessoas que vão se dedicar às causas da mulher da violência doméstica dos maus tratos a menores há pessoas que vão se dedicar a coisas mais tudo é político mas tipo a coisas mais pragmaticamente políticas e é natural o conflito do ativista não é com a polícia a polícia é o escudo do Estado a polícia é o escudo do governo do governo não do Estado a polícia é o escudo do governo que não que cumpre ordens e por isso é acusada de ser partidária e ainda que essas ordens sejam ilegais então tu estás a exercer um direito constitucional e a polícia vem dizer que tu não podes fazer tu vais ter que discutir não voltas para casa porque senão nunca vais exercer esse direito então não é um conflito com a polícia a polícia é obrigada a vir ter um conflito com os cidadãos que juraram proteger porque superiores que não respeitam a lei e a constituição mandaram que eles assim o fizessem então se alguém chega à tua casa porque está fardado tem patentes diz sai da tua casa que tua casa agora é minha tu não vais resistir? não vais dizer nada vais pegar na tua mala vais embora só assim porque o chefe chegou então é essa lógica que faz com que durante muitos anos o ativismo fosse visto apenas como pessoas que vão a rua lutar com a polícia porque a polícia interpunha-se entre nós e o direito de nós exercermos pronto o direito de nós exercermos o direito à manifestação com desculpas sempre despropositadas tipo o governo proibiu então anda a carta funcionário público tudo o que nós queremos fazer enquanto cidadãos temos que escrever né temos que pedir autorização temos que pedir solicitações requerimentos folha de 25 linhas o Estado pede todas essas coisas mas quando o Estado tem que agir ou reagir também tem que escrever não escreve passa aqui no governo provincial porquê? escreve vem me entregar a lei diz 24 horas são essas coisas que revoltam e que a pessoa tipo diz não, não vamos mesmo para o conflito vocês têm que aprender também a cumprir a lei que vocês fizeram passar então eu acho que tem que haver agora com este espaço que existe e eu acho que estão a aparecer essas pessoas esses grupos se calhar são menos visíveis porque fazem coisas que não 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 entram em conflito direto com o administrador com portanto não usam os mesmos métodos de denúncia mas tem muitos há muitos grupos de cidadãos que se ocupam pegar crianças abandonadas dar abrigo dar educação tem muitos grupos de ativistas que já existem desde antes mas que agora estão a reforçar leva o seu tempo até porque esta nossa sociedade foi educada a ir atrás do dinheiro e que se tu não tens um bom emprego e um bom salário tu é travessia no deserto tu não vais conseguir sustentar os teus então estás sempre com a corda no pescoço qual é o tempo que sobra para o ativismo? então vai levar tempo até as coisas se normalizarem mas eu sinto que esse espaço já está a ser ocupado por novos atores e acho isso muito bom eu não vou dizer que apareceram agora mas são cada vez mais visíveis como se chama o onjango feminista depois são coisas que podem e acho que isso é saudável suscitar opiniões diversas tipo esse feminismo não tem nada a ver com a África África vocês têm que parir seis filhos e esse choque eu acho que é importante nós termos o mais cedo possível para podermos todos amadurecer e acho que esses ativistas já existem agora pronta é questionável as coisas que tu tiveste a citar como contextualização da tua opinião eu já partilhei mais este novo contexto não é tão novo assim tem muitas coisas que são iguais ao anterior há muita gente hoje ainda que não fala por medo de perder um emprego há muita gente que não quer atender certas pessoas e foge e deixa por medo de ser atacado por medo de ser exposto há muitas coisas que ainda não funcionam e não vai mudar com varinha mágica porque esta foi a sociedade que foi criada infelizmente nós todos temos que fazer um pequenino papel cumprir o nosso pequeno papel para manter a engrenagem a mexer-se agora isso era dos ativistas a segunda pergunta era do era dos ativistas financiados o que é ser financiado pelo estrangeiro essa parte é assim eu gostava de entender um bocado o estado angolano durante muitos anos criou essa ideia o estado angolano recebia dinheiro do estrangeiro não é isso recebia não recebe mas ativista organizações especificas que são conotadas com o diabo e falo aqui da open society mas quando é o ativista a receber porque fez um projeto e eu já tive projetos tive dois projetos que foram financiados pela open society mas quando é o ativista desenvolver projetos que são financiados por uma organização como a open society o diabo do soros o diabo do soros é um atentado aos bons sei lá o que da nação e estão a aceitar interferência externa mas o estado angolano é financiado pela open society quando é o estado angolano está tudo bem mas quando é o cidadão que não consegue fazer as coisas que não consegue ter uma ONG que tenha como é que se chama aquele estatuto utilidade pública para receber dinheiro do OGE para poder funcionar com o dinheiro do contribuinte mas os jovens solidários conseguem as ajapras conseguem mas a como é que se chama a ADRA que há 20 e tal anos está no terreno a ajudar as populações do interior da Angola que tanto participam na vida pública angolana até hoje não recebe dinheiro do OGE não tem estatuto de utilidade pública é natural que eles tenham os projetos financiados por instituições estrangeiras porque o angolano o governo angolano não usa o estado angolano que somos todos nós para manter organizações dessas vivas por ele estaríamos todos estrangulados então quando somos nós projetos sejam de que natureza forem nós tínhamos um projeto de denúncia que era a CTV denúncias íamos fazer reportagens que na altura a TPA não fazia a TV Exemplo não fazia depois nos primeiros anos de João Lourenço passaram a fazer falangola e não sei o que deixou de ser tão relevante porque há uma plataforma maior a fazer o trabalho deixa de ser relevante o projeto deixa de existir mas quando era importante quem é que ia financiar um projeto de denúncias em vídeo tipo canal de televisão ia ser o Ministério da Comunicação Social não então o projeto não existe porque o dinheiro mas a instituição está cá em Angola então o estado angolano deixa as instituições estarem cá e não deixa elas financiarem os angolanos porquê? com os seus projetos é diabolização quanto ao resto eu acho que tu querias sugerir outra coisa tipo de mas eu não quero entrar nesse assunto porque eu acho que ele já está a estender sozinho por si só e eu não tenho evidências concretas mas digo já que não duvido muito de algumas acusações que se fazem a algumas pessoas de não só terem recebido e nem foi de organizações estrangeiras foi de governantes para ou para se calarem ou para o que se chama de vender manifestações fazer com que elas não aconteçam mas isso não são organizações estrangeiras a financiar quer dizer as organizações estrangeiras financiam projetos que podem ter impacto social o governo angolano financia ativistas da barriga ou ativistas entre aspas para não fazerem manifestações o que é que é pior? não sei epá depende temos aqui uma questão a educação representante da educação por favor boa noite boa noite eu já me sinto do passado nessa questão que o Lato colocou nessa essa concessão da sociedade civil como mercado eu também às vezes coloco questões relativamente a isso sobre a maneira como os atores da sociedade civil se mantém e etc há outra questão acho que é muito pessoal e tem a liberdade de responder tem a ver com a sua experiência que é muito pessoal que teve a cândida da sua da grado de fome eu aliás a minha admiração por si também tem muito a ver com essa educação que você tomou e etc e eu queria saber quem deveria ter feito essa pergunta é o Tiago como é que te sentes hoje sim sim ele não foi bem educado como é que te sentes hoje se aquela experiência que tiveste provocou algum problema de saúde mas és livre de responder se voltarias a fazer outra grado de fome não ele está contento tem regi a brincar bem eu acho que acho que está tudo bem recuperei fixe recuperei fixe olha era realmente uma preocupação aliás a preocupação maior era que não fosse chegar ao dia seguinte nunca sabia em que momento é que o médico dizia-me sempre isso tu agora estás bem aparentemente nós tiramos todos os níveis todos os dias vinham me tirar sangue fazer análise ele dizia tu agora estás aparentemente bem mas eu posso agora sair por aquela porta e tu teres falhas de órgãos em cascada que não tem como recuperar eu vou-te ser sincero eu não queria fazer aquilo tipo eu acho que ninguém em sã consciência dizia vou fazer um mambo que vai escandalizar eu gostava que aquilo acabasse antes de ser notícia internacional mas a inépcia os ticos e o teco que não conversam a incapacidade congênita destes que se dizem líderes mas que são chefes por imposição a burrice deles fez com que a minha figura saísse de um ativista de pós-angolanos para plataformas internacionais e eu só dei conta da dimensão da coisa quando me transferiram do hospital prisão de São Paulo para não não para a gira-sol para a gira-sol para o quarto onde aparentemente pelo que me pareceu na fotografia onde está internado ou teve internado o lobo do nascimento mambo de ui de grande bolsa de marimbondo com duas salas calma só para mim televisão com canais internacionais estou preso ou o que? aqui afinal está bom mas eu não queria obviamente ter chegado até aí eu pensei que eles fossem levar a coisa sério a partir sei lá do sétimo dia mas os três primeiros dias são muito difíceis porque o teu organismo está habituado a rotineiramente receber receber sim alimento ingerir proteínas e vitaminas e coisas que te mantêm vivo então os primeiros dias mesmo a sentir cheiro da comida da prisão aquela comida bem gato começavam aqui os sucos gástricos a mexer-se e a cabeça a doer e tudo mas depois do terceiro quarto dia o teu organismo a natureza é uma cena incrível o teu organismo parece que se apercebe que tem que entrar em estado de emergência e e há ali bloqueios que pá eu ao sexto dia podia ver pessoas a comer já não fazia diferença como ficar sem comer 1.0 com Luat e Beirão mas eu queria eu queria que aquilo parasse e eu dizia sempre disse às pessoas primeiro foram os da cadeia lá de Palomboloca depois eles foram mandando pessoas cada vez mais acima era suposto mudar a ideia cada vez que eles mandavam era assim o primeiro tentou mas tentou ouvir a conversa de Deus eu disse senhor sou ateu você vai me morrer porque Deus a tua filha esquece eu não pensei nessas coisas todas senhor sai deixa só voltar para a minha cela me devolve então assim tentaram primeiro sensibilizar com essa coisa da psicologia tipo eu dizia eu quero parar não precisa me convencer eu quero parar eu quero comer eu gosto de comer sempre fui gorducho eu gosto de papar e trazem mesmo boas comidas para aqui estava a comer às vezes melhor na prisão do que no cubico aquela preocupação das famílias de vez em quando vai um de vez em quando vai outro preparavam sempre aqueles manjares dos deuses eu queria comer eu disse mas eu quero eu quero comer mas eu quero que vocês ou cumpram a lei ou me convençam que eu não estou a interpretar bem a lei que eu estou errado se vocês conseguirem me convencer eu vou parar imediatamente então veio o sétimo décimo segundo dia veio um médico do hospital prisão eu já estava começando a ficar um bocado fraco sentia-me fraco foi no dia que a TPA fez aquelas imagens de eu subir na carrinha não sei se se lembram uma imagem que passou muito de eu subir no carro e ele fez uma longa entrevista de 20 minutos e era suposto naquele dia aliás eles tomaram a decisão de me levar para o hospital prisão a viagem é de 100 quilômetros aquilo ali é calomboloca depois de catete eu cheguei ao hospital prisão de noite mas nunca cheguei a sair do carro esses gatos são membros humanos não cheguei a sair do carro a ordem foi outra volta para a calomboloca fiz de novo 20, 100 quilômetros no estado em que eu estava eu disse ok, pronto vocês estão naquela de querer quebrar fisicamente e mentalmente então vamos fazer então o jogo do braço de ferro porque eu não tenho mais nada para vos dar eu não posso fazer rebelião na cadeia então pronto vocês vão ficar com esse problema nas vossas mãos era a mesma cena tipo de criança que coisa vai vir 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 vai mais sete dias lá para a calomboloca só o décimo nono dia que voltei para o hospital prisão de São Paulo e uns dias depois eu comecei a sentir algumas cenas que eu pensava que eram mesmo já o descalabro final e então eu pedi eu disse ao médico esse médico que tinha ido me ver no décimo segundo dia eu disse eu quero que chamei meu advogado e eu quero que vocês estejam presentes porque eu vou assinar aqui um termo de responsabilidade e porque eu não quero que vocês intervenham eu estou a deixar escrito que eu não quero que haja intervenção em caso de eu perder a consciência a partir desse momento juntaram todos os diretores das cadeias de Luanda foram todos ali para a minha cama ainda foi no dia que veio a câmara aquela câmara com as imagens que comparam a várias pessoas Che Guevara Jesus Cristo vou-vos contar uma cena que eu não sei se já tinha dito publicamente mas eu não queria que a câmara entrasse mas eles insistiram eu disse tá bom então não vou falar a câmara vai entrar não vou falar vou trancar a cara e eu pus a minha cara de meio morto com aquela figura com as maçãs do rosto a sair cara de meio olhos a disfalecer aquilo funcionou ao contrário do que eles queriam mostrar esse gato tá bom vazou quando saiu a imagem pra morrer você vai me dizer Zé Duarte vai me deixar você vai me morrer então vieram lá todos os psicos do hospital psiquiátrico e o diretor nacional dos serviços prisionais Fortunato sentar uma boca na minha carro primeiro começou a médica a dizer não olha meu filho pensa na tua família essa parte já está arriscada já conversamos o outro veio aí já com filosofia sabes que na vida às vezes é preciso o coqueiro vai com o vento oscila e não parte oscila e não parte às vezes é preciso nós sabermos ser o coqueiro eu disse olha eu já fui coqueiro a minha vida toda manda o Zé Duarte agora ser o coqueiro e pôr a ordem nessa brincadeira porque vocês estão a vir aqui vão falar isso que estão a vir trazer eu estou moribundo vão nos Eduardo dizer qual é o estado ele é que tem que ser o coqueiro dessa vez e ele é o coqueiro é só cumprir a lei não é ter pena de ninguém eu não quero pena de ninguém vai só cumprir a lei da porcaria que o vosso partido aprovou eu não sou coqueiro nenhum coqueiro já estou cansado então entrou já o musculado jovem você pensa que vai me deixar morrer eu vou te enfiar um tubo eu disse enfia você sabe mesmo essa linguagem da força enfia o tubo eu não vou poder resistir você pode enfiar o tubo que você quiser e depois podes me processar podes crer que eu vou te processar eu quando estiver bem alimentado eu vou sair vou te processar porque tu desrespeitaste a minha vontade escrita você pensa você não pode morrer Angola vai ter guerra eu disse você quer trazer você quer trazer a responsabilidade para mim eu não estou fazendo eu estou aqui na minha cama a VTPA por exemplo eu não vou fazer no meu outro canal eu estou só a bazar porque mas a escolha é vossa agora a responsabilidade de haver de verter em sangue não sei o que o problema é meu senhores leva-nos a Eduardo essa conversa então eles bazaram e foi nesse dia que me levaram para o girassol no girassol no girassol eu não sei se eu digo na música no meio do monio eu não sei se tinha frango naquele soro só sei que eu estava tipo bem numa eu levantava bem fraquinho mas conseguia ir até a casa de banho sozinho estava bem numa ainda por cima eu não sei se deu um ânimo tipo todos os canais Angola, Angola tem greve de fome vai morrer Eduardo é bandido eu sabia depois das cenas que estavam se a passar nos bastidores o embaixador de Angola no Vaticano foi enviado portanto lá o Papa não se pronunciou mas houve instruções e houve conversas o embaixador foi enviado para cá nessa altura então ficamos também numa daquela tipo estou-me a sentir fixe eu posso estar-me a sentir fixe e ser só a cabeça que está a segurar porque aqui de repente pode falhar o médico já avisou mas não estou-me a sentir fixe vamos levar esse braço de ferro até a frente vamos o Estado Angolano está a ser estúpido em termos aqui porque eu se estivesse doente nunca ia conseguir me entrenar nesta sala não ia conseguir é um milhão de quadros no carbono teve doente foi pouca coisa 900 mil quanzas de entrenamento diário quem tem esse tipo de dinheiro? Marimbó se não vocês estão a gastar dinheiro à toa eu quero voltar para lá não estão os outros façam as coisas como tem que ser chamem então o jurista foi isso que esse jurista veio e sentou ao lado a lei diz isso ok estou errado não posso dizer o que a lei não diz não posso moralmente dizer que a lei coisas que a lei não diz pronto então tchau obrigado por ter vindo viveu-se bem viveu-se bem depois eu decidi um ou dois dias antes que ia cortar a greve se até a data tal o 36 36 não foi pensado com os anos não foi não sou assim calculista a esse ponto não faço esse tipo de matemáticas não estou a pensar na vida não estou a pensar deixa eu aguentar até os 36 fazer 36 dias com 36 anos do Eduardo as pessoas depois é que pegam nisso porque é romântico esse tipo de numerologia parece bem eu não vou desmistificar deixa as pessoas pensarem o que quiserem agora já estou a fazê-lo portanto vou dar aqui um boost dar um boost com a história verdadeira eu pensei nós já tinha já todo mundo tinha pronunciado departamento de estado americano nações unidas faltava o que? faltava o papa então esperou-se até o último domingo que tipo linha vermelha não adianta correr mais riscos porque já está provado que quem está a fazer greve de inteligência e de justiça e de sentido de estado são eles então vou morrer estupidamente por causa disso já está eu prefiro até ficar preso porque agora o caso é internacional todo mundo está a ver o que está a acontecer e tal a justiça e o estado angolano posta em causa eles ajudaram-nos a fazer o nosso trabalho que era expor a podridão do regime do Zé Eduardo então na verdade nós já tínhamos ganho aqui em primeira mão e é assim que chegamos à primeira edição da nova temporada do Goza TV chegamos ao fim da primeira edição está vendo que o cara que não estudou professor vai dar chega até esquecer fim não o problema é que eu tive aulas com o professor só que a base estava a base a marca é a base muito obrigado essa entrevista estava a durar estava a durar para sair por todas as condições mas bro muito respeito já está já está há muito tempo ainda você matasse lá na Vila Alice assume só já a autarquia que não vai sair a autarquia do Rangel que não vai sair assume só a autarquia que não vai sair pelo menos só no meu prédio tem boi de lixo às vezes eu penso é polícia não é lixo come on claro então como não vai sair aceito senhoras e senhores Luat e Beirão